O que é o Juba? Hermel, na cobrança, dois canteio, bola na grande área, sai o Renan. Passa tanta segurança, pode ser que ele consiga melhorar, pode ser que ele consiga reativar, digamos assim, alguns bons momentos que já teve na carreira, acho que vai expulsar, hein? Ih, rapaz. É, vai expulsar o Alencar, vai expulsar o camisa 8. Jogadores do retrô fazem a pressão, mas foi uma falta duríssima, né? Um carrinho ali do Alencar. Ele tinha levado o cartão amarelo há pouco tempo para fazer ali o Thiago Nascimento. Deu o cartão amarelo e está expulso o Alencar. Bruno Moura, o toque para trás, saiu bem agora Yuri. Com Guilherme paraíba, bola perigosa, saiu mal agora o esporte. Aliás, saiu mal o retrô, o toque na área. Gabriel Santos, né? Na vaga do Cariús. Aí o Juba dá aquela recuada, deixa eu ver a chegada do esporte. Cruzamento do Fabinho, perigoso. Edinho, pode ir para cima na marcação. Toca para o Eduardo, o cruzamento. Tira de novo a defesa do retrô. Ficou com o Sabino, pode até bater. Bateu para o gol. No canto esquerdo, pulou ali e fez a defesa, o goleiro Jean. Teria colocado um atacante a mais que poderia ser o Paulinho, por exemplo. Luciano Juba, faz o cruzamento, Matheus Vargas de cabeça. Olha a sobra, com o Jorginho. Jean fez uma excelente defesa. De novo, Luciano Juba. Faz o cruzamento, agora o toque de cabeça. E o gol. Gol. É do esporte. Facundo, lá, bandeira. Para a alegria da torcida do esporte, que já estava desconfiada, que já estava impaciente. Ale manera que precedent. Eu devo- animations as desprez... Dona na 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 na. rittende? Até aí. Mano ya.